Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Puxa, 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 puxa Ela puxa, 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 Já tá embrasada com cheirinho da bola Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no Eu fode, eu fode, eu fode 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 Melhor certinho na produção Eu fode, eu fode, eu fode Vem sentando, cabucetona Vem sentando, cabucetona Vem sentando, cabucetona Muito louca de maconha Vem sento, vem sento, vem sentando Vem sento, vem sento, vem sentando Vem sento, vem sento, vem sento 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 Vem sentando, cabucetona Vem sentando, cabucetona Vem sentando, cabucetona Muito louca de maconha Menor 7 na produção Terror dos baile, porra DJ Gu, porra DJ Gu, porra